Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Um dia de terremoto, outro de arrumar um pouco a casa. Na falta de novas informações sobre o caso americanos, o mercado tenta terminar a semana sem perder os ganhos que acumulou nos últimos dias. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, hoje refletindo também o desempenho ruim da Petrobras, dos bancos que pesam no índice, que agora cai cerca de 0,70%, se segurando ali nos 111 mil pontos. O dólar começou o dia corrigindo a valorização que teve nos últimos dias e agora está operando na estabilidade, querendo cair aos R$ 5,10. Nesse day after das americanas, há uma preocupação sobre o tamanho da exposição dos bancos aos varejistas, com receio de uma contaminação e perdas para além daquelas que americanas pode causar. Pois bem, analistas do Credit Suisse publicaram hoje um relatório indicando que essa exposição é baixa. O banco avaliou dados do setor e concluiu que as instituições têm cerca de 3,7% das carteiras de crédito no varejo. O mercado também aqui repercute o resultado do IBCBR de novembro, que veio pior do que esperado, provocou uma onda de revisões do crescimento do PIB, vou dar mais detalhes em instantes, e ainda tem contágio lá de fora. A temporada do quarto trimestre de balanços de 2022 começou hoje, com o JP Morgan, que apresentou um lucro abaixo do esperado. As ações abriram caindo fortemente, agora caem 1%. A leitura do mercado é que se está ruim para um dos maiores bancos de investimento do mundo, imagina para o resto. Para completar o clima dessa sexta-feira 13, em entrevista coletiva agora há pouco, a diretora gerente do FMI, Cristina Guiorgueva, disse que o fundo do Poço do Crescimento Global será em 2023 e pode começar a ser revertido só no final do ano. Isso tudo afeta o mercado externo e chega aqui também. A Abradim, associação que representa os acionistas minoritários, fez denúncia à CVM para pedir apuração de responsabilidades no caso da Americanas. Essa notícia destaque no nosso site. A Abradim quer que a empresa de auditoria PwC, que também faça parte do processo, porque afinal de contas ela foi responsável por validar os balanços da companhia que apresentaram a tal da inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. Neste momento, as ações da empresa sobem mais de 20%, tem o melhor desempenho do Ibovespa, está lá, já acima de 3 reais. E na esteira da Americanas, as outras varejistas, como o Via e Magazine Luiza, também operam no azul, estão entre as maiores altas do dia. Para o Fernando Siqueira, da Guide Investimentos, a crise da Americanas acaba gerando desconfiança dos investidores e pode respingar em outras varejistas e também nas empresas de auditoria do setor. Vamos ver. As empresas que têm um formato parecido com a Americanas, a pessoa fica em dúvida, mas será que isso não pode acontecer com essas outras também? Até porque o auditor que não percebeu o erro na Americanas é o mesmo auditor que vai estar na Magazine Luiza, na minha vareja. Então, para o mercado financeiro é um evento ruim. O saldo é que muita gente perdeu, pouquíssimas pessoas conseguiram ganhar. O lado positivo é que a boa parte das empresas, inclusive as mais próximas da Americanas, como foi o caso da Magazine Luiza, que eu já falei, Via Varejo, entre outros, sinalizaram que não existe esse problema, que o tratamento contábil que ela dava para essas operações que geraram o problema da Americanas é diferente, então que esse risco não existe. Olha, o Phil Soares, da Orame Investimentos, diz que o sistema de rating ficou em xeque em vários outros eventos, inclusive em quebradeiras muito maiores, como foi a crise financeira lá de 2008. Ele diz que a auditoria não é perfeita, mas não tem outro mecanismo para colocar no lugar. E ele chamou a atenção também para o grau de competitividade do varejo, especialmente do e-commerce aqui no Brasil, que tem Amazon, Mercado Livre, Via, Americanas e Magalu. No final das contas, é bastante competitivo e exige muito da gestão das companhias. Agora sim, vou dar detalhes do IBC-BR, que é considerado a prévia do PIB, teve queda de 0,55% em novembro, veio pior do que o esperado, é a quarta retração consecutiva do índice do BC e o resultado confirma uma desaceleração da atividade econômica no último trimestre do ano. No acumulado de 2022 até novembro, o IBC-BR sobe 3,26%. O BC também fez uma revisão dos resultados dos meses anteriores até maio, todos para baixo. corrigindo, portanto, o ritmo de crescimento do ano passado. O mês de novembro foi marcado por perdas generalizadas em vários setores, mas especialmente na indústria e nos serviços. O resultado também provocou revisão na previsão do PIB do quarto trimestre, que deve ter sido negativo para a maioria das casas. Para a gente fechar, falando rapidamente aqui sobre Petrobras, que recebeu hoje o ofício do Ministério de Minas e Energia, confirmando a indicação do senador Jean-Paul Prats para exercer os cargos de presidente e membro do Conselho de Administração da companhia. No documento também consta a aprovação do nome de Prats pela Casa Civil da Presidência da República, como prevê a legislação. Agora começam os trâmites dentro da Petrobras, nos departamentos de governança, para chegar integridade e elegibilidade do senador para ocupar a presidência da companhia. A expectativa do governo é que Prats assuma o mais rápido possível, se desse até em janeiro, mas não parece provável até aqui. O CNN Mercado fica por aqui, às 6h50 da noite tem Fernando Nakagawa com as informações do fechamento. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri